Fala galera, sejam bem-vindos a mais um MT News edição Sprint Antes de começar o episódio, eu vou falar rapidinho das camisetas do Mundo Tri Então essa aqui é uma das estampas que a gente tem, são 4 estampas, o link tá lá na bio Então você pode comprar, dar de presente Não aguenta mais aquele teu amigo que vai pro churrasco sempre com camisa de prova Então pega uma camiseta do Mundo Tri que vai ficar muito mais legal E ele vai poder falar que é triatleta também pra todo mundo, beleza? Bora pro episódio que hoje tem muita notícia Bom, começando o episódio com a notícia aí fora do nada pedala e corre, é só o pedala O Henrique Vancini anunciou o fim do contrato dele com a Cannondale Eles estão juntos há 8 anos, então boa parte da trajetória de sucesso do Avancini Tava com essa parceria com a Cannondale, ele também e o time de fábrica que ele tem De desenvolvimento de talentos, eles ficam juntos até o final do ano Em janeiro o Avancini vai dizer quem é o novo patrocinador dele de bike Mas foi com certeza uma parceria de muito sucesso E muito também apreço um pelo outro, os dois falaram coisas bem legais Nas redes sociais um sobre o outro Então um fim de uma parceria, mas não um fim do respeito, do carinho aí pela marca e o atleta Então bem legal essa parceria de sucesso aí, 8 anos de patrocínio, então bastante tempo A gente sabe que é bem longevo isso no mundo do esporte Então vamos ver aí, aguardando ansioso pra ver quem que o Avancini vai anunciar De novo patrocinador de bike Falando em patrocinador de bike, a Pamela Oliveira no meio do ano mais ou menos Ela anunciou que não renovaria mais com a Specialized, ainda tava andando com a bike E a bike era dela E ela anunciou, ela ainda não anunciou o novo patrocinador Mas ela botou um stories fazendo um bike fit aqui em Santos com o Fábio Carvalho E pela foto dá pra ver que ela vai andar de track ano que vem Então ela tá com a bike da track, a gente não sabe se vai ser loja ou via a própria fábrica Aguardemos aí, mas também Pamela de bike nova em 2023 Bom, no vídeo de 3 não, talvez já aqui no Challenge Talvez ela já olha e vai ficar de olho aqui pra saber A nova bike da Pamela e ver quando ela confirma esse patrocínio Bom, falando em novidades, também a marca Challenge anunciou duas provas novas na França Então agora ela tem três provas já no calendário francês Tudo na Riviera Francesa Então uma prova acontece em maio em Frejur E a outra em junho em Canha e Sumer Tudo ali na Riviera Francesa Beleza? Bom, falando um pouquinho mais de novidades, momento da fofoca aqui também O Josh Emberger e a Ashley Gentle se casaram no último final de semana Então também, na última semana, perdão Então também felicidades aos noivos Bom, agora vamos falar dos resultados aí do final de semana Então começando pela Ironman, Arizona O Joyce Keeper ganhou a prova 7,45,59 com 4,05 de pedal O Joyce Keeper já tinha vaga pra Conor em 2023 Que ele conseguiu no Ironman de Waves Ele é um atleta que faz muitos Ironmans no ano Então aí nos últimos quatro meses fez três Ironmans É um pouco do jeito que ele faz Então já tinha vaga E aí o segundo colocado, Matt Hanson, conseguiu a vaga dele pra Conor Com 7,49 e 47, correndo pra 2,35 a maratona Matt Hanson é um baita no corredor Geralmente sai um pouco de trás ali e vem caçando Mas foi disparado, a melhor maratona da prova 2,35 e 29, correu demais E o Ben Canute, na sua estreia na distância 7,51 e 24, acabou conseguindo a vaga dele Para a Conor Por causa da rolagem aí do Joyce Keeper Então teremos Ben Canute aí em Conor em 2023 No feminino, a Sarah True foi a grande campeã Com Sky Monk em segundo E Daniel Lewis em terceiro Cozumel, a gente teve um grande dia A largada foi atrasada por vários minutos Meia hora, 40 minutos Por causa de uma tempestade Depois que a tempestade passou Deu tudo certo com a prova O campeão foi o Magnus Dittler Com 7,50 e 30 Ian Van Berkel 7,53 e 19 E Fernando Toad 7,53 e 59 Toad mais uma vez o sub-8 Terceiro era o meio dele Terceiro sub-8 Bateu na trave da vaga de Conor Porque eram duas vagas apenas na prova Mas tá lá, o Toddynho vai conseguir a vaga dele Já já, tenho certeza Bom, o Diogo Schlebin foi 12º colocado Thiago Rinal, 18º Felipe Santos e Igor Amorelli Não concluíram a prova Felipe Santos teve dois furos de pneu Ele até gravou um vídeo A gente repostou aí durante a prova O Igor Amorelli ainda não se prontificou Ele ainda não anunciou o que aconteceu Mas foi na bike também que ele teve problema No feminino A campeã foi a espanhola Gurutz Frades Com a melhor maratona do dia Fechou a prova para 8,40 46 E a Brunaman foi a sexta colocada Beleza? É isso galera MT News Sprint no ar Deixa o seu like aqui Comentários Embora semana que vem tem edição completa Com mais detalhes para vocês Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!